Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Passa a maçagem Cuidado Passa a maçagem Não dá as postas Não dá as postas Puxa a bicicleta Vira pra frente As postas não tá dando Tranquilo Só cuidado com o braço Vou levar o braço pra casa Isso mesmo É esse mesmo É esse mesmo Fecha o treino em cima Na cabeça dele Fecha o treino na cabeça dele Segura o seu braço Adson vai no cabinho dele e estica ele Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Adson, a nossa, trabalhando A nossa Agora a gente cresceu Cuidado O que você sabe fazer Vamos trabalhar Vamos passar Vamos passar A mão na perna dele Boa, abre essa guarda Abre a guarda Boa Boa Tira Boa Estica Estica Acredita Boa 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 As postas não tá dando Aê, aê! Pega o braço! Pega o braço! Aê, aê! Aê! Vai, pega o braço! Pega o braço! Não tem nada ainda não! Vambora! Vai, vira, vira! Vai, vira, vira! Outro lado! Vai, vai! Adson, dá o triângulo! Dá o triângulo! Não cruza o pé, chega a pé, dá o triângulo! Dá o triângulo, vai! Olha o triângulo! Sai do triângulo! Sai do triângulo! Bota o triângulo! Águice! Águice, tá certinho, irmão! Tá certinho! Boa! Você é o Homem-Aranha! Aê! Boa braço! É o Homem-Aranha! Aê, garoto! Vamos passar! Vai, vai! Aê, vai! Ame a guarda! Aê, aê, desce nele! Aê, aê, desce nele! Aê, estica! Aê, estica! Estica! Fica! Fica! Estica, estica! Fica! Estica! Estica, estica! Estica, estica! Amassa! 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 Só amassar! Só amassar! Fira pra cá! Tô puxando pra cá! Amassa! Amassa! Não vou tragar! Amassa! Não vou tragar! Não desiste! Mãe! Amassa e pula pra cá! Ele tá cansado, buraco! Boa, ele tá cansado, ele tá sem força ali, ó Boa, ele tá sem força, pula pra cá, respira Vem no quadril, vem no quadril, vem pulando, vai passar pra cá, respira, faz uma força só Você vai fazer, vai sair nela, ele não tem mais força, mano, não tem mais força Não tem mais força, vai lá, vai Bate logo, bate logo, bate logo Amassa ele, amassa ele, amassa ele, amassa ele, amassa ele, amassa meu filho, só amassar Abraça, 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 não é mais, isso, dobre ele, dobre ele, amassa ele, dobre ele Respira, espira, respira e pensa, calma, não tem mais, qualquer coisa eu só tenho pra me guardar Isso, boa, tem mais força, agora vai passar pra cá, boa Boa! Agora passa a nossa! Vamos tirar aqui as costas. Não vire as costas pra ele. Não vire as costas. Olha o braço! Vem no braço, Brian! Aê! Amassa ele! Isso! Sete aí, Brian! Já tirou! Amassa ele! Vira! Vira! Tá tranquilo! Vamos sair de você aí agora! Defende! 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 Não tem mais! Boa! 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 Ele vai cruzar, mano! Isso é só, ele vai ver! Boa! 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 Alisson! 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 Foi! Vai vir avaliando! Vai vir avaliando! Bom, meu filho, vai ganhando ele logo! Juntou? Sai da grave. Deixa ele ir na grave. Aquela! 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 Puxa a raiva! Puxa a raiva! Olhe irmão! Vamos lá! É ele! Vai lá por baixo! Lindo poxa! Bate de pau, Lindo Obrigado. Obrigado.